Muito, muito bom dia. Bom dia você que acordou mais cedo neste domingo para conferir o mundo das duas rodas aqui na nossa garagem estúdio. E aqui estamos em mais um programa 100% moto. Momento Moto está no ar com estas matérias que fizemos especialmente para você que também é apaixonado por motos como a gente. Que tal conferir? Vamos lá. Segurança, fomos para a pista testar e conhecer os novos pneus para a sua moto. Segurança aqui é o que realmente importa, veja como é fácil seguir a gente e pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para a nossa galeria. E tudo que gira no mundo das duas rodas. Hoje o Brasil tem uma frota de 33 milhões de motocicletas e até o final deste ano serão placadas mais um milhão e setecentas mil unidades. Mas você sabe o que todas essas motos novas e usadas tem em comum? Todas usam pneus. São modelos homologados pelas montadoras e outros desenvolvidos para o mercado de reposição. Você sabe como nasce um pneu de moto? Da necessidade de uma montadora, de um pedido do marketing ou até de um desejo do mercado. E é isso que a gente vai mostrar hoje. Esse passo a passo até o pneu chegar aqui na pista de teste para ser aprovado. O momento moto foi até o circuito Pan-Americano, complexo de pistas da Pirelli no interior de São Paulo, para viver um dia de piloto de testes. Edu, o que é o circuito Pan-Americano e qual é o trabalho desenvolvido aqui? Bom, vamos lá. O circuito Pan-Americano é um complexo de sete pistas onde estão realizados qualquer tipo de evento. Dentro do circuito Pan-Americano está a engenharia de desenvolvimento de pneus da Pirelli. Então aqui é um laboratório outdoor para desenvolvimento de novos produtos da Pirelli. Agora, para um novo produto ir para o mercado, tem que ter a anuência de vocês aqui, é isso? Sim, sim, sempre, sempre. Todo dia, toda hora. Precisa testar, 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 testar. E hoje, o que a gente está fazendo aqui? Hoje vocês têm oportunidade de andar nas pistas que a gente utiliza, nos pneus que existem no mercado, em vários tipos de motocicletas, várias categorias, várias medidas. Confrontar pneus de mesma medida, que é muito importante, para sentir qual é a diferença de um para o outro. No mesmo dia, mesma temperatura, você de testar, de entender o que mudou na motocicleta. Depois de um dia de piloto de teste na pista do circuito Pan-Americano, em Elias Falso, no interior de São Paulo, hoje eu vim aqui para o autódromo da Fazenda Capoava conhecer três lançamentos da Michelin, que são pneus para motos de alta performance. Um é específico para as Big Trails, e outros dois modelos para esportivas por sangue, indicados para pilotos que querem fortes emoções nas pistas. Três grandes lançamentos da Michelin, um para Big Trail e dois para motos super esportivas. Sertana, quais as principais características do Anak Road? É, o Anak Road que a gente está fazendo, é um piloto para Big Trail, a maioria dos usuários que quer uma moto Big Trail para andar no asfalto, principalmente. Mas ele não quer ficar na mão, se ele precisar de subir uma terrinha, andar na grama, passar num trecho de cascalho. Ele quer ter essa possibilidade, porque a moto dele é para isso também, tá? Então, o Anak Road veio para esse cliente que anda 90% do tempo no asfalto, tá? E quer uma performance no asfalto boa, anda forte no asfalto, quer conforto, quer baixo nível de ruído, mas que ele quer a possibilidade de andar na grama, que ele quer a possibilidade de subir uma serra de terra, que ele quer a possibilidade de andar no cascalho sem risco de cair. Então, é para isso, menino. Na linha esportiva, tem uma diferença de tecnologia entre o Power 6 e o Power GP 2. Um sílica e outro... Negro de carbônica, isso é verdade. O que isso significa na prática? A Michelin lançou um composto de sílica que ela expele a água. Então, mesmo com a quantidade de sulcos mínima que tem um pneu esportivo, para ter maior quantidade de borracha, contato com o solo, para ter maior aderência de piso seco, mesmo assim, no piso molhado, o próprio composto de borracha, nesse composto de sílica que a gente trouxe no Power 6, ela expele a água. Então, o GP 2, ele permite fazer um track day com um nível muito elevado, mas ele não necessita de manter o pneu aquecido todo o tempo. O pneu dá uma aderência boa, dá um comportamento bom, ainda com temperaturas mais baixas. Então, ele pode desfrutar do track day com a aderência máxima, desde as primeiras voltas, sem risco nenhum, sem aquela preocupação de aquecer o pneu, sem aquela preocupação de manter o pneu aquecido, para conseguir andar forte. Como as motos estão a cada dia mais tecnológicas e potentes, os novos pneus têm que seguir a mesma evolução e oferecer o máximo de desempenho em qualquer condição de uso, durabilidade e, principalmente, segurança. Mas não se esqueça, a moto fica equilibrada em apenas dois pequenos pontos. Essa área de contato da borracha do pneu com o solo é menor que a de um cartão de crédito. Rodar com o pneu careca é uma infração grave, dá multa e cinco pontos na carteira. E agora, uma dica preciosa. Verifique toda semana a pressão dos pneus e o indicador de desgaste da banda de rodagem, o TWI. Agora, atente a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Pilotagem no frio. Em todo o país, vem chegando a época mais fria do ano e pilotar uma moto no inverno requer alguns cuidados adicionais. A sensação térmica ou temperatura aparente é muito mais baixa do que a real quando andamos numa moto. Algo ao redor de menos 10 graus por causa da velocidade do vento e a temperatura do ar. E pilotar em circunstâncias muito fria requer atenções especiais. Os pneus demoram a aquecer. Logo, as frenagens e as curvas deverão ser feitas com o máximo de cautela. Utilize um bom par de luvas para evitar a dormência e até mesmo as queimaduras de frio. O mesmo cuidado com os pés. Vista a meias quentes e botas. Muito cuidado com os cachecóis, pois se soltos podem enroscar nas rodas e ocasionar gravíssimos acidentes. Proteja o pescoço com balaclavas ou esses protetores de serol. E para não comprometer a visibilidade, aplique na viseira do seu capacete esses produtos anti-embaçantes. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Você quer manter a sua Honda sempre perfeita? Quem quer curtir sua Honda por completo e aproveitar toda a sua potência, não deixa de fazer a manutenção preventiva. E não coloca qualquer produto em sua motocicleta, hein? É por isso mesmo que, neste momento, você tem que exigir Pro Honda. Uma linha de fluidos e lubrificantes feita exclusivamente para que a sua moto rode sempre com o que tem de melhor e mais avançado, a tecnologia Honda. Vou dar um exemplo de como é importante fazer a manutenção em dia e escolher os produtos certos. Óleo Pro Honda 10W30. Um lubrificante semissintético, formulado com óleos selecionados e aditivos exclusivos. Além de melhorar o desempenho, protege o motor, a transmissão e a embreagem nas mais diversas condições de uso, porque garante uma rápida fluidez em baixas temperaturas, o que é muito importante no momento da partida. E grande resistência às altas temperaturas, protegendo o motor contra o desgaste prematuro. Esse é o momento mais aguardado na nossa programação, a nossa galeria de fotos. Isso porque aqui é o único lugar da TV e da internet onde você poderá aparecer com a sua moto. Lembrando que damos preferência pelas fotos no formato horizontal, que é exatamente o formato da telinha da sua TV. A outra coisa bacana é nomear o arquivo da foto com o nome de quem lá está. Assim nos ajuda a não perdê-la por aqui. São muitas fotos, muitas fotos. Será que hoje é o seu dia de aparecer na nossa galeria? Vamos conferir! O Elton Bovi, de São Vicente, São Paulo, com a Harley Davidson Fat Boy, na ponta da praia em Santos, no litoral paulista. A Mônica Rocha, de São Paulo, capital, com a Raul Jui 150, neste passeio de domingo, na rodovia Caminho do Mar. A Cassiane, com o Fábio, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, com a Suzuki Rayabusa, em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. E essa patotinha apaixonada por motos que eu tanto adoro, também faz forte presença no Momento Moto Kids. Em seguida, qual será o bicho de estimação do dia no nosso Momento Moto Pets? É, aguardamos a foto do seu amigão em cima da moto. Confira aí! O Raul Munhoz, de Manaus, Amazonas, curtindo a BMW GS 750, na exposição da ROCAM, da Polícia Militar do Amazonas. O Lucas e o Pedro, da Serra da Cantareira, em São Paulo, muito à vontade na Honda CB400, loucos para dar uma voltinha, hein? E a Aurora, de Fortaleza, Ceará, com o vovô Carlos, nesta foto histórica. E o nosso amiguinho de hoje no Momento Moto Pets é a dupla dinâmica gatosa Manu e Manuela, do Roberto Lolato, de Ribeirão Preto, São Paulo, curtindo a Honda 500X. Aproveite então e envie suas fotos, que semana que vem tem mais, hein? Essa aqui é a bateria de lítio, Olympus Energy. Vocês sabiam que as motocicletas mais modernas estão saindo de fábrica com essa bateria aqui? Ela é bem diferente da de chumbo, viu? A começar pelo seu peso. Ela é levíssima. Parece até de brinquedo. Em países frios, na neve, ela pega na primeira. A partida dela é absurda. Diferente da de chumbo, ela é uma bateria inteligente. Ela tem uma placa eletrônica chamada BMS, Battery Management System, que gerencia o tempo todo. E quando ela estiver com 80% de carga, reconecta sozinha e volta a captar energia. E se tiver superaquecimento, a própria placa desliga automaticamente. Outro diferencial. É a única do mercado com dois anos de garantia. Dois anos! Ah, e o carregador é igual aquele do seu celular, que carrega super rápido. E sua moto poderá ficar parada por um longo período. Olympus Energy. A energia do lítio na sua moto. Agora, atente às nossas dicas de segurança. Siga a gente e não se acidente. Preparação. Cuidado com os primeiros 15 minutos de pilotagem. Muitos acidentes acontecem no início do percurso, quando você ainda está aquecendo seus reflexos perto de sua residência. Cuidado quando você diz que não precisa se equipar, pois irá rapidamente até a padaria e já volta. Estatísticas comprovam que a maioria dos acidentes acontecem muito próximo da residência do motociclista. Justamente nesse instante vulnerável, você está se aquecendo, se equilibrando e se acostumando com a sua moto. O mesmo acontece na volta, quando você está chegando em casa e relaxa. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Essa África Twin DCT foi produzida em Manaus. Sim, a lenda do deserto agora é montada aqui mesmo no Brasil. Seu moderno motor bicilíndrico paralelo de 1.084 centímetros cúbicos tem versões com câmbio manual ou com exclusivo DCT, onde você pode usar o modo automático ou trocar as marchas igual aos carros esportivos. Seu equilíbrio entre on e off-road é o melhor da categoria. Perfeito para longas viagens em qualquer terreno. Sem falar da conectividade. Não importa seu tipo de smartphone. Subiu na moto, conectou, partiu. Na versão Adventure Sports, a suspensão eletrônica Showa e Era é item de segurança. e ideal para pilotagens mais agressivas. Nas lojas Dream, você encontra sua linha completa de acessórios originais. A melhor moto da categoria lhe aguarda para um teste ride em uma loja Honda Dream. África Twin, quem pilota uma vez não larga mais. A história desta moto começa no ano de 2007. A ideia era atender o público das bicicletas. Daí o seu guidão alto. De lá para cá, são 1 milhão e 700 mil unidades em quatro gerações. Essa pequena notável é a Pop. A Honda Pop 110 ES foi desenhada e projetada aqui no Brasil. E desde seu lançamento, tornou-se a primeira moto de muitos. Sem falar de seu destacado uso pelos trabalhadores de deliveries em todo o país. Esse novo modelo recebeu a tão aguardada partida elétrica. Daí a sigla ES, Electric Starter. Com 109,5 centímetros cúbicos, seu novo motor é um monocilíndrico OHC arrefecido a ar. Com 8,43 cavalos de potência a 7.250 RPM. Ou seja, 6% mais potente e com 5% mais torque que a sua antecessora. O seu câmbio é rotativo de quatro velocidades e embreagem semiautomática. Ou seja, não há manete, mas é preciso pisar no pedal para trocar as marchas. Outro ponto que não podemos deixar de lado é a sua economia. No seu pequeno tanque cabem 4,2 litros de gasolina. E como seu consumo médio foi de 49,1 quilômetros por litro, sua autonomia média é de 206 quilômetros. Nada mal, né? Gustavo, a gente percebeu que trocou praticamente o motor. Teve mudanças significativas? Exatamente, é um novo motor. Então esse motor foi toda a parte de dimensionamento revisado. O motor, onde tem, mexeu no diâmetro, diminuiu o diâmetro e aumentou o curso para ganhar mais torque. Então nós temos aqui, tanto a potência e o torque foram otimizados, né? A potência em 6% e o torque em 5%. Então trouxe um desempenho formidável para a moto, principalmente na situação do uso urbano. Então o motor tem aquela sensação de sempre estar cheio, sempre estar respondendo aos comandos do acelerador pelo nosso cliente. Nós sabemos que é uma moto muito fácil de pilotar, né? Eu gostaria que você falasse do sistema de transmissão dela. Bom, Dino, essa é outra inovação formidável que veio na própria 2025. É o sistema de transmissão semi-automático e rotativo. Então agora o cliente não há necessidade mais de acionar a embreagem manualmente. Então assim, o simples movimento de trocar as marchas no pé já faz a troca de marcha automática. E o mais importante, que trouxe praticidade. Na situação de semáforo, ele vai parar no semáforo, no cruzamento, em quarta marcha. Com a moto parada, ele dá um toque só no pedal do câmbio para frente, ele já coloca o neutro e tem a possibilidade de engatar primeiro e sair novamente. Então é muito mais prático que ficar voltando marcha a marcha para encontrar o neutro e sair com a moto novamente. Então é formidável essa praticidade da moto. Seu sistema de freios é o CBS, Combined Brake System, que tem as funções de distribuir a frenagem de maneira equilibrada entre as rodas traseira e a dianteira. Resumo da ópera. A Honda Pop 110 ES é econômica, fácil de pilotar e foi criada para ser exatamente isso, uma genuína moto de entrada. Conta com três anos de garantia sem limite de quilometragem e sete trocas de óleo grátis nas revisões a partir da terceira troca. É, chegamos ao final de mais outro programa. Se você perder qualquer matéria, não tem problema. Você também poderá nos acompanhar no nosso canal no YouTube, é só acessar Momento Moto. Aproveita, vai, segue a gente por lá, se inscrevendo no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas postagens. E aproveita agora que você está aí com o seu celular na mão, me procura lá no Instagram. Digite Dino Momento Moto, Dino com dois N's. Me mande as suas sugestões, o que achou do programa e por lá é sempre fácil acompanhar o meu dia a dia e ainda falar comigo. Ah, estamos também no TikTok e podemos também interagir por lá. Procure por Dino Benzatti, Dino com dois N's e passe a me seguir. Pois afinal você já sabe, o seu melhor momento é você de moto. Pilote na paz e até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto e desde já nas nossas redes sociais, né? E não esqueça, o papo do nosso podcast na garagem Momento Moto com o Matheus Carriere continua na íntegra lá no nosso YouTube, Momento Moto. Se você ainda não assistiu, não perca tempo. Bom bom no Instagram e no TikTok, hein? Pode conferir. E aí E aí